Vamos fazer o seguinte, vamos jogar um jogo, pedra, papel e tesoura, se eu ganhar, você me dá 100 mil milhões de dinheiro coreano, se tu ganhar, eu te dou 100 mil milhões de dinheiro coreano, tá aqui na minha maleta aqui ó, eu consigo te provar aqui ó, tá aqui na minha maleta aqui ó, cê tá vendo? A maleta tá fechada. Uau, é muito dinheiro coreano, equivale a 2 dólares. Bom, nesse caso eu aceito, é, eu acho que vai ser melhor pra mim. Não, então vem aqui em cima, eu adoro ajudar pobre, vem aqui. Ah, eu adoro ser pobre e ser ajudado também. Não, vamos lá ó, vai ser o famoso pedra, papel e tesoura, tá bom? Cê tá pronto? Aham, é. Então vamos lá agora ó, ó, é só a gente jogar, se tu ganhar, cê ganha o dinheiro, é simples assim. Pedra, papel, tesoura, aí ó. Ai, 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 eu perdi, cara. Você perdeu, você perdeu, você perdeu. Agora é você que me dá 100 mil milhões de K-Pops mano. Ah, acontece que eu sou pobre. Não, então vamos fazer o seguinte. Não, calma, a gente faz o seguinte então. Eu vou te dar uns tapinhas, se eu ganhar, e aí se tu ganhar eu te dou dinheiro. Cada tapa vai equivaler a 100 mil K-Pops, pode ser? Hum, eu não sei se vale a pena, cara, eu tô ganhando só. Ai. Tá ótimo aí ó, agora vamos de novo. Tá, vamos tentar de novo, mas assim, eu não sei se eu tô conseguindo concentrar direito. É uma sessão de sadomasoquismo? É. É tipo isso, é tipo isso, cê curte? Eu quero entrar, eu quero entrar. Cê é pobre? Cê é pobre? Sou, eu sou pobre. Ah, que nojo, cê é pobre. Ai, ui, ai. Não, pessoal, pessoal. Todo mundo aqui é pobre, menos eu. Cês são pobres. Eu vou ser honesto, eu tô enojado, eu tô enojado. Não, cê não tem jeito de estar enojado. Cês tão falando de sadomasoquismo? Eu uso droga também. É, é. Eu também. Tá todo mundo prestando atenção? Sim, sim. Tá prestando atenção? Tá aqui, ó. O segredo pra não ser mais pobre, ó. Não, 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 não. Faz de novo, vai. Ele não é pobre. Ele não é pobre. Um tablet? É do governo. É estranho ficar excitado, Rico? É, eu não sei. Não, isso não é coisa de pobre. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vocês querem fazer isso de um jeito mais bacana? É, eu acho que eu posso oferecer um jogo mais legal pra vocês. Vocês querem participar do jogo? Todo mundo é pobre. Mas, mas, mas se eu ganhar um jogo, eu vou poder comprar cachorro? Você vai poder comprar quantos cachorros você quiser. Você vai ganhar uma bolada enorme, muito mais do que 100 mil K-Pops. Então eu vou comprar cachorro da tua mãe. Já dá, já dá, já dá, já dá, já dá. Sou pobre, sou pobre, sou pobre. Acabou, pobre. Ai, o japonês pelado. Eu não estou achando a sala, eu acho que eu achei. Squid Game World. Deve ser isso. Nossa, aí eu boto fé. Se você achou, eu acredito. Ai, nossa, acordei aqui do nada. Quem é o filho da puta que está falando isso aí? Quem foi o troglodita? É tu? Não, foi eu. Você acha que você é quem, mano? Ô, quem foi que pediu o iFood? Chegou o entregador. A filha da puta. Atenção, cala a boca todo mundo. Espera aí que eu vou mostrar que eu tenho autoridade. Bang, bang. Vocês viram? Uau, uau. Ah, me dá aquele lado de masturbação. Masturbation. Oh, yeah. Eu me caguei. Seja bem-vinda pelo jogo. Esse aqui é o Batatinha 123. Vocês conhecem? Não. Não. Mas vocês não foram crianças, seus arrom... A gente é coreano. A gente trabalha em fábrica, fazendo blusa da Nike. Você é burra? Eu desenhei o episódio de Simpsons. É... Eu vou cantar Batatinha 123. E aí vocês andam. Quando eu parar de cantar, vocês param. Vocês não podem andar. Vocês têm que chegar até aqui. Vocês entenderam? Aham, a gente entendeu. A gente é pobre e burro, mas a gente entendeu. Caramba, ela some mesmo. É uma boneca tecnológica. Vocês estão prontos? Vai. Sim. Então vai, eu vou contar. Batatinha 123. Você se mexeu? Mas não pode se mexer? Você falou que não podia andar, ô vagabundo. Você não pode se mexer, ô caralho. Eu falei para não mexer, pô. Você falou que não podia andar. Ah! Não vira não, p... Batatinha 123. Caralho, que belo cu. O que vocês estão fazendo aí? Ai. Que cozinhe branco. Ah, não. Ah, mexeu aí, japonês. Mexeu aí, ó. Eu fui morto de tiro de bala. Ó, próximo jogo começando. Muita gente morreu no jogo passado. Vocês estavam lá o tempo todo. Vocês viram? Eu estou preso. É. Então sai daí de dentro. Ó, próximo jogo. Peço atenção. Próximo jogo vocês vão ter que escolher uma forma. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, formem times de 10 pessoas. Tá. Né? Aí vocês vão escolher uma forma. Tem bola, tem triângulo, tem estrela e tem um guarda-chuva. Eu gosto do guarda-chuva. Pega o guarda-chuva. Aí escolhe. Bom, de acordo com o chão aqui, eu vou escolher estrela, né? É, está mais perto, né? O biscoito de estrela. Não, e é o que tem no mapa, né? Não, não olha o biscoito. O cara roubou meu triângulo, eu vou pegar um guarda-chuva. Então vai, ó. Esse aqui é o jogo do biscoito. Vocês vão ter que destacar a figura do biscoito e quem não destacar vai tomar um corte-papo na orelha. Vai, destaca, destaca, destaca. Que isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está lambendo o biscoito? Não anda o biscoito, pô. Você quer lamber o meu biscoito também? Ah, eu quero, eu quero. Eu estava esperando você falar. Já sei, gente. Se a gente se juntar em equipe e lamber todo mundo o biscoito um do outro. Três linhas trabalham melhor do que uma. É, isso que ele quis dizer com destaque. Vocês passaram, vocês passaram. É, não precisa mais. Esquece, vocês passaram. Não, não, eu quero fazer, eu quero fazer. Não, não, vocês passaram. Não, é, deixa a gente dar um exemplo, é. Eu acho que ia ser legal. Dá nessa forma aqui, caralho. Deixa a gente fazer o bagulho. É, galera. É o próximo jogo. Bang, bang. Presta atenção. Esse aqui é um chão, é o piso de vrido. Vocês vão ter que pisar no vrido. Tem vidro que quebra. Nossa. Tem vidro que não é temperado. A gente não tinha dinheiro para todos. Então vocês vão ter que descobrir qual que não quebra quando vocês pisarem em cima até chegar lá na ponta. Gente, não sei eu botar um salzinho. Eu acho que eu vou me demitir, mano. É temperado, entendeu? É temperado, é temperado. É porque ele tem câncer. Tá morto. Mas já que ele morreu, não é só a gente ir embora não e meter o pé. Mas eu não sei, vai que ele não tá 100% morto. Olha ele ali. A gente não podia comer o cu dele, né? Bom, gente, eu vou nessa primeiro porque eu sou velho e eu vou morrer de câncer. Então se eu morrer aqui não faz falta, concorda? Agora eu acho que você... Você vai conseguir, só faltam mais 15. Vai, velho, filho da p***. Gente, olha só. Eu só sou um velho, mas o cara de cima trabalhou numa fábrica de vidro. Ele consegue diferenciar. Ele sabe que o próximo é esse daqui, então? Não era! Ele vai analisar aqui, ele vai analisar, acho que vai... Analisa aí, filho da p***. É o da direita, pode ir. Vai sem medo, vai. Eu acho que ele tá te enganando. Não, eu não engano ninguém. Não faz isso não, mano. Não faz isso não, mano. Confira no senhor, eu sou mais velho, porra. Olha que essa f*** da p***. Olha que filho da p***, vai.